É, a pescaria aqui, ó, Bahia de Todos os Santos, com o meu cliente aqui, ó, beleza aí, e aí, tá lhe dando um pouquinho de trabalho aí, o peixe? Trabalhão. É, isso aí, velho, botar o camaradinha pra cima aí, tá vendo? Ele quer descer, camarada quer descer, irmão. Cuidado, o coração já tá palpitando? Rapaz, vai sair pela boca. Essa aqui é a nossa pescaria aqui na Bahia de Todos os Santos, hoje dia 9 de 1 de 2014, pescariazinha aqui, light aqui, com os iniciantes, Gustavo e Mardel na pescaria de giga aqui. O peixe tá querendo lhe dar uma canseira, né, irmão? Mas é isso mesmo. É pra botar a cerveja pra fora, cara. É, equipamentozinho light aí, mas é Shimano, viu? Não tem que se casa com outro não, né? É. O equipamentozinho tá falando mesmo, viu? E aí, o camarada, nada de botar a cara pra cima. Se você quiser pescar, vai pescar, viu? Que aqui eu coordeno. Um bom pescador, cansou? Deixa eu botar aqui, Marcelo. Vai filmar aí também? Não vai atrapalhar aqui, não? Não, não vai atrapalhar, não. Aqui eu tô filmando justamente lá. Pescarei aqui, Bahia de todos os santos. E aí, meu amigo Pincel, você disse que aqui não dá. Eu disse a você que dá. Aí é pra galera do Salvador Pesca, que não gosta de pesca. Isso não é extermínio, isso é alegria pra o cliente, meu irmão. O cliente aqui sabe que pegar os dois peixes a partir do segundo é pesca e solte. Catch and release. Acabamos de chegar. Acabamos de chegar e o peixe já tá botando mais, depois vai ir pra casa. Com os braços duros. Já tá aí. Não esqueceu de alongar. Esse é o primeiro de muito, viu? Bora, rapaz. Esse pescador aí, meu irmão. Olha lá, o peixe já aparecendo lá. Vem lá, belezinha. É, é um bonito peixe. Tá vendo você que só fica pescando papaboba na beira da praia? Uh, lalá, jajá. Só fica pescando papaboba. Traga o peixe aqui pra lateral. Vai que é tua, Taffarelo. Segura aí. Destrava lá o... Taffarelo. Destrave lá a vara. A vara, abre o freio. Abre isso. Pronto. Segura aqui a tua, Taffarelo. Pega o alicate ali pra eu tirar aqui o anzal. E aí, irmão, como é que você sente com o primeiro peixe da sua vida de tamanho razoável? Emocionado. Taffarelo. Porra. Dói o braço, viu? Ô. Você não queria fortes emoções? Queria. Agora bosta a vara do lado e pega o seu peixe aí, aí. Pelo rabo e por aqui pela garganta pra finalizar. Cuidado com a mão na barbela. Isso. Joia.